O Oi Conta Total é o único plano que tem Oi Fixo, DDD e Banda Larga tudo junto. Você também pode falar de fixo pra fixo sem limite com a assinatura do fixo incluída. E agora tem ligações com tarifa zero entre os dependentes e 30% de desconto na mensalidade. Isso mesmo, concorrência. 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, que pesadelo. Não é pesadelo não. Oi Conta Total com 30% de desconto. Aproveite. Aproveite.